E aí galera, tudo beleza? Quem imaginaria que o smartphone em plena versão 6.0, como é o caso aqui da linha Moto, Moto X, Moto G, Moto Z, não teria uma simples opção de definir uma música que você tem aí no seu smartphone, um pagodinho, um sertanejo, um rock, um funk... Não, funk não, funk não é música. Não teria uma simples opção de definir essas músicas como toque. Pois é, mas isso eu estou falando da linha Moto, que tem um Android mais puro, e não tem essa opção de definir músicas MP3 que você tem no seu smartphone como toque. Mas como é o caso do Zenfone 3, que é todo personalizado, ele já vem definindo de fábrica, com várias opções de você mudar a fonte, colocar músicas MP3 como toque, mas na linha Moto, que tem um Android mais puro, não tem essa opção. Então estou passando aqui para vocês agora o jeitinho brasileiro para a gente definir uma música MP3 que a gente tem no smartphone da linha Moto como um toque. Não precisa instalar nenhum aplicativo. Quer dizer, não, não precisa. Olha só como é o processo. Então pessoal, primeiro de tudo você tem que vir aqui na loja de aplicativos, escrever arquivos Moto, e vai aparecer esse aplicativo aqui para você ativar. Ele já vem instalado, você só precisa ativar ele. Ativou, pronto. Já pode abrir. Então, feito isso, você pode vir na lista das suas músicas, como por exemplo, minhas músicas estão aqui. Aí eu venho aqui copiar esse arquivo e depois eu vou mover ele para a pasta Rintones, que já vem aqui criada no gerenciador de arquivos. Olha só a pasta Rintones. E aqui eu tenho a opção de colar. Colou, pronto. Você já pode vir aqui em configurações, sons e notificações, o toque definido aqui. Eu vou mudar, olha. Eu já defini aqui a live, que é uma música que eu tenho aqui de P.O.G. Aí eu posso mudar para essa aqui, olha. Que eu movi, olha. Boom. Está vendo? Então, está aí. Pois é, como vocês viram, é um procedimento bem simples. Não precisa instalar nenhum aplicativo de terceiro. Esse procedimento funciona para todo o aparelho da linha Moto, né? Ou qualquer outro smartphone que tenha um Android meio puro, né? Como o da linha UMI, o Moto, que não tem essas opções nativamente. Mas o caso do Zenfone, o Galaxy, que é todo personalizado, a interface tem essas opções aí nativamente. Então, na linha Moto, você precisa desse pequeno procedimento para ativar uma música e MP3 que você tenha no seu smartphone, como o toque. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like favorito aí. Até a próxima.